Eita, meu Deus do céu, olha ali na cadeira Essa é uma coisinha pra comer, uma fome danada Hoje eu tenho que enganar aquela régua Eu quero ela me dar, não tomei café ainda hoje Vou lá, você enrolou ela pra ela me dar uma coisinha pra comer Eita, vou mexer os feijãozinhos de corda aqui, né? Tá quase cozinhado já Vou ter uma xixinha aqui, olha, uma carninha Eu mesmo não gosto de fazer uma corda não Minha filha, você tá falando o que? Eu não gosto de fazer uma corda Ó minha nossa senhora, fala com a boca Vou botar sarupiba ali pra fora Essa cebola com esse feijão aqui de corda, pra já ver O que é que tu quer já aqui? Eu queria uma coisinha pra comer, rapaz Mas aí, você não respondeu, tá tudo bom, rapaz? Tá! Tá tudo bom hein, Benedita, tá boinha? Tá! Ih, essa história de comer aí, não tem nada pra você aqui não Tem, Dona Zé, toma aí uma coisinha pra comer Vá simbora, pelo amor de Deus A gente não tomei café hoje, Dona Zé Toda vez tu tem que me emprestar Pelo menos uma bolachinha, Dona Zé Vai, entra logo, pelo amor de Deus Deixa eu lá agora Ximaga, esse irmão é hoje Eita, meu Deus, vem logo uma bolacha Ei, 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 ei Bora, tira a mão O que, rapaz? Você vai ter que trabalhar primeiro Você vai ter que trabalhar primeiro Você vai ter que trabalhar primeiro Tá pensando que vai comer de graça, é? Trabalhar no que, Dona Zé? Trabalhar lá naquelas macaxeiras Mãinha É pra limpar? É Mãinha Eu não consigo Entendi, agora eu não gosto de fazer de corda não Sim, tá bom, Benedita Eu não gosto Eu não consigo trabalhar sem comer não, rapaz Eu já ia dizer que não gostava de comer, Pih Não Rapaz, coma Minha Nossa Senhora, que almoçamento é esse, Mané? Coma É esse, Mané? Deixa ele almoçar, né? Já deu pra comer Bora, já deu pra comer Bora, meu filho Bora, meu filho É que nojento Deixa o teu almoçamento Vai-te embora Mas eu tenho enxada lá Já, já deu enxada lá Mas é fácil dessa Se eu não achar no almoçamento não Tá fácil Vai-te embora Vai-te embora É, Mané? É que tá almoçamento danado Meu Deus do céu É Eu devo até uns tapas nas costas Vou mexer esse feijão de novo aqui Deixa o almoço Oxi, rapaz Eu não tô achando caro Eu não achei Procura por ali Não achei Procura mais não, rapaz Vai dormir aqui Eu sou minha, rapaz Vai dormir aqui e sossegar, né? Oh, meu Deus do céu Oxi, Benedita É estranho, viu? É Mané não mandou nem nós levar água Foi Mãe, bora lá assim mesmo Levar água Bora Bora, mas eu Fecha essa bolacha Uma das moscas, Benedita Vou pegar logo essa vara aqui Que, oi Não, mãe Eu vou pegar não Eu pego no meio de um caminho Né, ali Aqui fora tem uma vara bem boa Que sorte que vai se fazer nada Ele vai ver Bora, Benedita Eita, Benedita Olha a menininha Viu com vocês que eu disse Que ela tava solta por aí Ah, não tá tudo, viu? Pra não descer nela Tu desce nela E quando vem subir Eu subo nela Viu com a menininha Pera aí, viu? Deixa eu ajeitar ela aqui Chega Oito 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 Trouxe ele Bora 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 Chega Vou pegar aqui Aqui, olha Rasume Aqui Bora Eita Que neguinho Olha o cabo safado ali Não tá Tá vendo? Dizendo que tava trabalhando Pegou minhas bolachas Espera aí que eu acerto o delamora Deixa amanhã, tá? Pra onde? E a coisa Cabo safado É o que? Acorda Cadê a minha macaxeira Cabo safado Você vai ver seu cabo safado Eu ainda vou atrás de você Se é um cabo safado É o que faz com minha macaxeira Olha a situação Não, não, não Não tem condições não Ela eu acerto ela ainda Bora simbora, menino Bora 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 simbora Xiii Maria do céu Bora simbora Olha, eu tô Eu tô a ferir a doida Pega aquele cabo safado É